Sou soça da Beade há muitos anos e é com imensa alegria que a vejo chegar aos 40 anos. Sempre tive muito orgulho de pertencer à Beade e grande parte do meu crescimento profissional foi graças a ela, pois a interação profissional e científica entre seus associados me motivou e me levaram a estar sempre à procura daquilo que havia de mais moderno no tratamento da dependência química e possibilitando assim uma capacitação maior para atender aos pacientes que diariamente me chegavam.